No segundo capítulo do livro de Ageu, encontramos a narrativa sobre a conclusão da construção do templo em Jerusalém. Porém, o texto revela que havia certa frustração no meio do povo. A razão para isso era a comparação com o templo anterior construído por Salomão. O historiador Flávio Joséfo relata que o segundo templo tinha metade do tamanho do primeiro. O interessante é que, contrariando o sentimento popular, Deus envia uma mensagem através de Ageu, anunciando que este segundo templo seria mais glorioso do que o primeiro. A razão não estaria nas suas construções, mas em quem o frequentaria. No verso 7 lemos Ageu nos ensina duas lições preciosas a partir deste texto. Primeiro, ele aponta para o erro de julgarmos a religião a partir das aparências. Um templo não é glorioso por causa de sua arquitetura, mas por causa das pessoas que estão ali. Deus ama os seres humanos que estão congregados na igreja, e não as paredes que as cercam. Por isso, jamais devemos colocar as coisas acima das pessoas. Em segundo lugar, Ageu nos mostra que, embora o segundo templo fosse menor e mais pobre que o primeiro, ele seria glorioso, pois por ali passaria Jesus Cristo, o Redentor da humanidade. Desta forma, o que a Bíblia quer nos ensinar é que onde Jesus está, ali é um lugar especial. Assim, sua casa pode ser um lugar feliz e agradável, independente da estrutura física que ela tem. Se ela tiver Jesus, o lugar será glorioso. Da mesma forma, sua vida, não importa o passado e nem o presente, se Jesus habitar em seu coração, você será especial, não pelo que você é, mas por quem está com você. Afinal, Jesus é que leva sua glória para o lugar para onde ele é convidado. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações. Deixe seu comentário. E seja um membro apoiador.